É galera, a temporada de 2024 de Enzo Fittipaldi tem ficado bem longe das nossas expectativas. De esperança de título para uma temporada complicada, com muitos problemas e alguns pontos positivos. Mas como deve ser o ano de 2025 do Tubarãozinho? Ele já acertou seu futuro? Já tem algo garantido? Negocia com alguma equipe? É disso que vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Dan Stik e seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela, tem o Pix na descrição do vídeo e se quiser virar membro aqui do canal, é a partir de R$ 4,99, plano Road to End para cima e com isso você traz direito aos nossos benefícios. Pode participar dos sorteios do canal, pode participar do grupo exclusivo no WhatsApp, pode assistir a todas as corridas da Fórmula 2 ao vivo junto conosco e também participar do nosso Fantasy Premiado. Ah, e amanhã pessoal, dia 10 de agosto, que nós faremos o sorteio da miniatura do Max Verstappen, inclusive terá o boné do piloto Eric Schochten autografado junto, então não percam. Então, sem mais enrolação galera, bora para o vídeo. A expectativa em torno de Enzo Fittipaldi realmente não era das maiores no início desse ano, mas a esperança sim, isso porque num esporte decidido por pequenos detalhes, cada um deles importa e Enzo Fittipaldi trazia consigo um engenheiro que trabalhou com ele na época de Charus, que foi uma época muito boa para o brasileiro, ele conseguiu se destacar, um carro novo da Fórmula 2 que prometia mudar as forças e realmente mudou as forças da categoria, pelo menos para esse início de ano e Enzo também teria o foco da equipe em cima dele. Enzo foi chamado para servir como uma espécie de mentor para o Rafael Vila Gomes e também a equipe iria dar atenção, coisa que ele não teve na carne, ele não foi respeitado na equipe britânica. Então a esperança era boa em torno em cima do brasileiro, apesar de que a expectativa, como eu disse antes, não era das mais altas. A VAR, a equipe que ele está correndo nessa temporada, tinha sido uma das piores no ano passado. Por mais que tenha investido em infraestrutura, a equipe não era uma das favoritas. Para complicar ainda mais, o piloto vinha para a sua terceira temporada na Fórmula 2, ou seja, tinha a obrigação de ganhar. E mesmo assim, não era certo que ele iria conseguir uma vaga na Fórmula 1 em 2025. Enfim, pessoal, a temporada de Enzo Fittipaldi não está sendo boa. Está sendo, inclusive, a pior temporada dele na categoria em termos de resultado. Até o momento, ele é décimo colocado. Como eu disse, a pior posição em resultado dele nesses três anos de Fórmula 2. Com isso, a vaga na Fórmula 1 em 2025 ficou totalmente inviável. Enzo precisaria, nas quatro últimas etapas do campeonato, de um milagre. Praticamente vencer todas as corridas para, talvez, ter uma chance na categoria. E com isso, ele ficaria no top 3, pelo menos. Então, Enzo Fittipaldi, pessoal, na Fórmula 1 em 2025 podem descartar. Mas uma coisa é fato. Por mais que Enzo Fittipaldi não tenha resultados para chegar à Fórmula 1, a constância dele no campeonato, sempre no top 10, é algo a se considerar. É algo que outras categorias olham para isso. Ainda mais porque Enzo Fittipaldi nunca teve um carro bom em suas mãos. No primeiro ano, foi de Charus, uma das piores equipes do campeonato. Nesse ano, está sendo a VAR, praticamente a pior. Se não é a pior, só está ali na segunda posição entre as piores dessa temporada. E ano passado, estava correndo de Cardi. Uma equipe que, por mais que seja tradicional, não estava em seu melhor ano. Aliás, isso é uma coisa que sempre falam do brasileiro quando tentam criticá-lo, dizendo que ele estava numa equipe boa, que o carro sim era bom, porque no ano anterior tinham conseguido colocar o Leon Losser na terceira posição e o Logan Sargent na quarta. Então, o carro sim era bom e o Enzo que não soube pilotar. Mentira, pessoal. Enzo Fittipaldi conseguiu fazer o que pôde com aquele carro. A equipe também errava muito na parte da estratégia. E um dos critérios para se considerar que o carro realmente não estava bom é o próprio companheiro do Enzo, Zane Malone, que passou as mesmas dificuldades no ano passado, terminou apenas na décima posição em seu ano de estreia e nesse ano, correndo pela própria Rodin, já melhorando o carro, né? Com o carro melhor, no caso, ele já conseguiu ser líder. E lembrando, pessoal, Zane Malone, com o carro do ano passado da Kallen, terminou na décima posição. Enzo Fittipaldi, em sua primeira temporada de Charous, terminou na oitava. Então, quem fala que o Zane é bom piloto, é muito bom, melhor que o Enzo, que o carro da Kallen ano passado era bom, o Enzo que era ruim, pessoal, isso não faz sentido. 2023, o carro da Kallen não estava bom. E qual o futuro do piloto brasileiro, já que não deve ir para a Fórmula 1? Vai continuar na Fórmula 2? Isso eu já adianto para vocês, pessoal. Um quarto ano de temporada completa do Enzo Fittipaldi não daria certo. Ele não vai fazer, eu duvido muito que tenha essa possibilidade. Todas as minhas fontes dizem que ele não vai fazer. E mesmo se elas não dissessem isso, eu não acreditaria. Quatro anos na Fórmula 2 não faz sentido. Enzo, nesse ano, nesse terceiro ano, já teria que ganhar para talvez ter uma chance. Imagine um quarto ano. Ganhar não significaria absolutamente nada. Só que existem outros caminhos para o piloto brasileiro. Dois deles ele já testou. A Indy e a Fórmula E. No caso da Indy, ano passado ele foi convidado pela equipe Dale Coney, realizou os testes, inclusive ao lado do irmão, lá nos Estados Unidos. E foi muito bem. A equipe gostou do trabalho do brasileiro. Ele fez esse teste para abrir porta nos Estados Unidos. E o que eu tenho ouvido é que sim, abriu portas para o brasileiro no futuro. Já na Fórmula E, ele também teve um bom rendimento no teste realizado. E a equipe também gostou do rendimento do piloto brasileiro. Então, surge também como uma via. Mas qual delas está mais perto? Qual delas é a preferência de Enzo Fittipaldi? Olha, eu simplesmente não posso dizer qual a preferência, já que ele não me falou nada sobre isso. Mas tem algo muito claro nessa história. Correr nos Estados Unidos é a casa de Enzo Fittipaldi. Ele tem residência lá. O irmão está correndo na Fórmula Indy. E a categoria tem um histórico com o nome dele. Com o sobrenome, no caso, Fittipaldi. Então, correr na Fórmula Indy, por toda a logística, por tudo que está ali, por todo o contexto, é muito vantajoso, muito confortável. Pelo menos, mais confortável do que a Fórmula E, que é uma categoria principalmente europeia, mundial. Então, Enzo Fittipaldi não estaria perto do irmão, não estaria em sua residência. Eu acredito muito mais na Indy. Aliás, minhas fontes dizem isso. Enzo Fittipaldi está mais perto da Fórmula Indy do que da Fórmula E. Eu, inclusive, já falei aqui no canal de algumas possibilidades. Três equipes surgiram como possibilidade. A Meyer Schenck, equipe do Hélio Castro Neves, seria uma das opções para Enzo Fittipaldi. A própria Dale Coney, que é uma das equipes que testou ano passado com Enzo e gostou do trabalho do Tubarãozinho. E a própria Ray Hallerman, que tem o Pietro, irmão dele, que poderia ter os dois numa campanha muito legal de se fazer. Eu acho que teria um bom marketing os dois irmãos correndo juntos na mesma equipe. A questão, pelo que eu saiba, o que pesa é patrocínio. Da mesma forma que Pietro teve que buscar um patrocínio para correr na Indy, Enzo Fittipaldi teria que fazer o mesmo. E, pelo que eu saiba, ele está indo atrás. Então, se ele está correndo atrás para conseguir correr na Fórmula Indy, a questão sobre se já tem contrato ou não, acredito que fica muito mais óbvia. Enzo Fittipaldi, de acordo com as minhas fontes, ainda não assinou nenhum contrato com nenhuma equipe em nenhuma categoria. Ainda está buscando patrocínio, ainda está verificando as possibilidades. Não tem nada certo que vai para a Indy, apesar de ser uma preferência, mas existem outras vias e existem outras portas abertas para o Tubarãozinho. E, galera, eu penso em fazer um quadro falando sobre o futuro dos pilotos brasileiros, então eu quero que vocês digam aí nos comentários qual o próximo piloto vocês querem que eu fale sobre o futuro. Lembrando que eu já passei, eu acho que uns três vídeos falando do Orton Leto, principalmente falando do futuro dele, então não precisa fazer de novo. Enzo Fittipaldi foi o da vez, e agora qual o próximo? Vocês querem Rafa Câmara? Querem Felipe Drogovic? Querem algum outro piloto da base, Kiko Porto? Diga nos comentários. Lembrando, pessoal, o que vocês acham de Enzo Fittipaldi? Vocês acham que ele vai correr na Indy? Vai ficar mais um ano na Fórmula 2? Vai ficar de reserva em alguma equipe da Fórmula 1? Ou vai para a Fórmula E? Digo nos comentários. Quero saber a sua opinião. Lembrando que se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, apoiar Enzo Fittipaldi e companhia, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.